O que é a sabedoria para viver? Olá, hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, estaremos conversando sobre o tema 2020, bênção ou maldição? Eu quero trazer aqui um texto do livro sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo, que vai nos auxiliar no diálogo sobre esse tema. Está lá na carta aos filipenses, capítulo de número 3, versos 12 ao 16, que diz, eu vou apenas pontuar algumas partes aqui desse texto, diz assim, Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, início de ano tem um certo gosto amargo, não é mesmo? Final de ano, início de ano, essa dinâmica aí, esse ritual de passagem de um ano para o outro, A gente até pode fazer festa, mas lá no fundo existe um sentimento quase inexplicável de melancolia. Eu digo quase inexplicável, porque na verdade a resposta pode ser simples. Quando se olha para as coisas que aconteceram, lembramos-nos necessariamente de fatos desagradáveis. Esses vêm, assim, pipocam primeiro nas nossas mentes, e de coisas que não conseguimos cumprir, e que foram até planejadas, sonhadas, pensadas, mas não foram praticadas. E por outro lado, ao se tentar vislumbrar o futuro, aí vem o medo do incerto, das surpresas, das possibilidades, e fim de ano tem isto. Frustração e medo por um lado, esperança e alegria por outro lado, e não é por menos todo este barulho de fogos de artifício, agora, nos últimos anos, as leis proibiram os estampidos, mas ainda permanece a luminosidade, que é muito bonito, na verdade, nem precisa, na verdade, do som, do estampido, só as luzes são suficientes, dos fogos de artifício, mas bebedeiras, superstições, com certeza, com certeza, eu não tenho dúvidas a respeito disso, são mais para afugentar esses sentimentos ruins, até porque a festa não é feita pelo que se passou, mas pelo que está por vir. Fim de ano, portanto, na minha ótica, convoca a uma responsabilidade, porque questiona desafio. por isso, se eu posso compartilhar algo aqui, ao invés de você ficar fugindo, enchendo a cara, vestir-se de branco, saltar sete ondas, soltar foguete, e eu não estou dizendo que você não deva extravasar, mas eu peço que você faça além disso, vá além dessas coisas, para que não seja apenas algo externo, porque as mudanças verdadeiras e duradouras são primeiramente internas, portanto, se faz necessário fazer uma revisão, por quê? Eu explico, através de uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês, por nome, a caneca, preste atenção, vamos a ela. Você está andando, segurando uma caneca cheia de café, café delicioso, quente, aquele cheirinho, a fumaça vai saindo, e você vai se inebriando com tudo isso. De repente, alguém passa por você, esbarra em você, e todo aquele conteúdo da caneca, todo aquele café cai, se espalha por todo lado. Alguém perguntaria, por que você derramou o café? A resposta lógica, a resposta óbvia seria, porque alguém me deu um empurrão, mas me permita apresentar o contraponto, me permita apresentar a outra ótica, o outro lado da visão. Diz o ditado que para todo ponto de vista, há a vista de um ponto, então me permita a vista desse ponto. você derramou o café, porque a tua caneca estava cheia de café. Se ela estivesse cheia de água, teria derramado água. Se estivesse cheia de chá, teria derramado chá. O que você tiver na caneca, é isso que você vai derramar. Portanto, preste atenção nessa lição. Quando a vida te sacode, o que você tiver dentro de você, é isso que você vai derramar. É isso que você vai derramar. Você pode andar pela vida aí, fingindo que a tua caneca está cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, aí você vai derramar o que na verdade, existir no teu interior. sempre sai a verdade à luz. Sempre. Ora, nós estamos vendo isso no dia a dia e pelos meios de comunicação. as futilidades, mortes, atropelos, feminicídio, outras situações. As pessoas estão cheias disso. E quando a vida dá um sacode, essas coisas afloram. Você vai derramar o que na verdade, existir no teu interior. Então, eu te convido, eu te desafio, na verdade, a fazer uma pergunta para você mesmo. O que há na sua caneca? Reflita comigo. Quando a vida ficar difícil, o que é que você vai derramar? Reflita. Será que é alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou será que a tua caneca está cheia de raiva, amargura, palavras ou reações duras? É você que escolhe. Diz que havia um sábio e ele estava sentado, e havia dois cachorros junto a ele, um muito bravo e outro muito dócil. E alguém passando e vendo aquela cena, perguntou para o sábio, sábio, se você soltar esses dois cachorros, e eles se puserem a brigar, quem é que vai vencer? O muito feroz, que já está acostumado com as batalhas, ou o muito manso? Ele falou, para quebra de todo paradigma, aquele que eu alimento melhor. O cão feroz pode ser muito feroz, pode ser dado a batalha, mas se ele fraquejar, ele perde. Aquele que eu alimento mais. Aquele que eu nutro mais. Então, a tua caneca pode estar cheia de gratidão, de perdão, de alegria, de palavras positivas e amáveis, pode estar cheia de generosidade, mas também, a tua caneca pode estar cheia de amargura, de palavras ou reações duras. É você que escolhe. Portanto, eu te desafio agora, a trabalhar, para encher a tua caneca, com gratidão. Ah, mas esse ano foi difícil, 2020, foi uma maldição. Não diga isso, se você está aqui ainda com vida, e pode me ouvir, agradeça a Deus, até aqui, e te ajudou o Senhor, apesar das dificuldades. Lembra das palavras do apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, é olhando para frente, até aqui você já chegou, então não tem maldição nenhuma, porque a vida é uma benção de Deus. Encha a tua caneca com gratidão, com perdão, com alegria, com palavras positivas e amáveis, encha com generosidade, encha com amor para os outros, porque o que estiver na tua caneca, você é responsável. O que é que você está alimentando na tua vida? E olha que a vida sacode, não é verdade? E às vezes sacode forte, e não apenas isso, sacode mais vezes do que nós podemos imaginar. Portanto, ao encerrarmos esse nosso vídeo, eu quero deixar aqui três passos, três lições, três passos, para que você possa experimentar um ano novo, um 2021, e outros que virão com alegria, com sensatez, com equilíbrio, com sabedoria. Primeiro passo, preste atenção, verifique se alguma coisa errada entrou em sua vida, em seu lar, em seus relacionamentos. Ora, início de ano é uma boa época para fazermos esta avaliação sincera e honesta, e ver se não há coisas erradas em nossa vida, no nosso lar e nos nossos relacionamentos. Segundo passo, verifique se alguma coisa saiu, ou está saindo, da sua bagagem na área espiritual, ou diria, na área religiosa. talvez ao ouvir aqui a palavra religião, você até franziu o nariz, não é mesmo? Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Eu me lembro das palavras aqui, do grande físico e cosmólogo, Stephen Hawking, que ele dizia assim, A religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Esse é um ponto de vista, respeito ele. Esse é um ponto de vista. Mas há a vista de um ponto. Porque o ateísmo também é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Deus é a luz. Então, para quem tem medo de Deus, o ateísmo não passa de um conto de fadas. Então, verifique. Início de ano, novamente aqui, é uma boa época de avaliarmos se alguns princípios que eram tão nossos, já não são mais. Mas vale a pena pensar em tudo aquilo que talvez você tenha abandonado e que eram coisas boas, coisas positivas ao longo deste último ano. Terceiro passo. Verifique a sua fé. Ah, mas eu sou ateu. Mas você tem fé. Você acredita em alguma coisa. Isso, deixa eu te falar, é religião. É, você acredita que vai dar certo o teu trabalho. Você acredita que vai dar certo o teu projeto. Você acredita. Sabe por quê? Porque queira você ou não, você está impregnado de religião e de religiosidade. Portanto, faça esta análise de tempo em tempo nesse próximo ano. Não espere chegar no final do ano para você fazer uma retrospectiva e daí vem um estado de melancolia porque você percebe que se tivesse revisto alguns conceitos lá atrás, não teria perdido, não teria ficado sem, poderia ter obtido sucesso. Então, verifique e reavalie a sua fé. E, finalmente, verifique em que ponto que andam as suas relações com a família, com a religião, com a igreja, com a sociedade. Rompa de uma vez por todas com a intolerância, com o rancor, com a falta de perdão, com o ressentimento, com a vingança, com o ódio, com a amargura, que pode contaminar a muitos. É como se fosse uma gota de óleo numa caixa de água. Uma gota polui totalmente aquela água que era cristalina, que era boa para ser digerida. Não carregue desnecessariamente a cruz das desavenças entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Não, enfrente o problema sim. Batalhe a guerra, mas com a arma do amor. É diferente. Nunca diga e nem pense que não há solução para o seu caso, fazendo-se então de mártir ou caindo na autocomiseração. Não é esse o caminho. Que você viva com sabedoria e eu desejo para você um feliz ano novo. Quase que eu falei Natal de novo, né? Um feliz ano novo, cheio de sabedoria, cheia de esperança, cheio de paz, cheio de fé para você e toda a sua família. Fique na paz. 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 Fique na paz.